Paranaense, portanto, aí o Curitiba vencendo o Atletiba e nesse momento dá 9 pontos, momentaneamente na liderança do Braseirão, o Curitiba e o Atlético Paranaense penúltimo colocado, pode ir para a lanterna nessa rodada, dependendo de uma vitória do Atlético do Enense. Lá vem os dois times, Fluminense e Vitória, aqui para o gramado do Maracanã, Fluminense e Vitória, jogadores se cumprimentam e a gente vai trazer aí para vocês com o Júlio César, o goleiro número 22 com o Cavalieri no banco, Lucas com a camisa número 2, Henrique 33, Reginaldo é o número 40, o Léo na lateral esquerda, camisa número 15, o meio de campo tem o equatoriano Orejuela com a camisa número 18, a entrada aí do Renato com a camisa 16. O Wendel é o 37, aí temos o Gustavo Scarpa com a camisa 10, Richarlison com a 70 e o Henrique Dourado, aí o artilheiro do time com a número 9 pelo técnico Petkovic, Petkovic, aí o Petkovic reencontrando o Fluminense, onde jogou 2005, 2006. Fernando Miguel é o goleiro número 1, 3 zagueiros com o Alain Costa número 4, o René 21, o René que pode fazer também a função de volante, o Fred com a número 28, os laterais o Leandro Salino número 30 e o Talisson com a camisa 31. Meio de campo ainda tem o William Correia 7, Patrick com a número 29, que é lateral de origem, mas está hoje improvisado ali no meio. O Gleiton Xavier com a número 11 e o ataque tem o Paulinho número 26 e o Chiesa número 9. Tentou o Scarpa, ficou no chão, o torcedor reclamou ali e veio a marcação do Ricardo Marques Ribeiro. Aí o Scarpa, olha só que bonito o lance do Scarpa, mas foi parado com falta. O Scarpa que ganha uma... A bola vai ficando com o Leandro Salino, ele ajeitou, faz o cruzamento que exatentou de letra, a bola voltou, brigou Paulinho, bate e rebate, abriu a jogada para o Patrick. Outra vez o William Correia. Levou para o meio, arriscou de longe, mas para longe do gol também do Júlio César. Autorizou o árbitro, o Orejuela passou, o Wendel rolou, vem lançamento, toque do Richarlison para o meio, está parado já. Com a marcação do impedimento. Quando a bola parte para o Richarlison, posição legal, né? Ele toca de cabeça, mas o Bandeira marcou o impedimento. Tinha não, errou. Mas ainda tenta chegar o Fluminense, a bola para o Henrique Dourado, ameaçou, passou para o Alain, cruzou e o chute de primeira. Do Gustavo Scarpa, a bola triscou o travessão. De novo o lance, bela jogada do Henrique Dourado, cruzamento, escarpa de primeira. A bola tocou no travessão, foi embora. Chute no canto, gol do Fluminense! Richarlison, camisa 70! Para abrir o placar aqui no Maracanã. Está voltando a vitória. Alain arrumou, limpou o William Corrêa para bater para o gol. A bola passa à esquerda e é só tiro de meta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Jogou lá na esquerda para a Thalisson. Ele acelera, carregou bem a bola. Thalisson para fazer o levantamento, pegou mal. A bola torta ali, foi nas mãos do Júlio César. O artilheiro do Fluminense, colocando para o Léo. Abriu o espaço ali para o cruzamento, vai no fundo, mandou por baixo e apareceu o Fred para rebater. Está arremessando a bola dentro da área. Corridinha, sai o lançamento para a área. Desvio ali de cabeça, vai para a entrada da área, ganhou o Lucas, bateu a bola. Vamos ver. Ajetou, desce no peito, né? O governador, o Ruella, na direita, o Wendel. Uma olhadinha lá para a área, buscou o parceiro, esteirinho. Agora chegou, Wendel. O ato autorizou, lá vem o lançamento. A bola pelo alto, desvio e conseguiu mandar para longe. Conseguiu fazer o drible, Paulinho. Ele tentando entortar o Renato. Paulinho jogou muito forte. Na direita, dominou o Salino. Ergueu a bola na área. Lucas deixou passar para ficar um pouquinho mais atrás. René conseguiu boa bola. Pode sair o chute de fora. Que pancada! Júlio Cesar faz a defesa. O jogador, nesse segundo tempo, fez o Pet mudar também. Vai cantando o torcedor tricolor. O time está vencendo. Olha o Wendel. Girou, fez o passe. É para o Richard. O Richard é um pouco mais tarde. Mas deixa ajudar um pouco. Olha o chute de fora. A tentativa do Renato. Desse nome. É um caminho? Vamos ver só esse ataque lá do Fluminense com o Richard. São que cruzou para o Henrique. Sobrou para ele! Gol do Fluminense! Henrique Dourado, camisa 9. Se aproveitando da falha do Alain Costa. Tinha tudo o Alain para cortar o cruzamento do Richard. Primeiro, olha só. 2x0 o Fluminense. Vem para o ataque de novo. Olha os caras para ameaçar bater. Enrolou. A bola chegou com o Lucas. O toque para o Richard. O sol tem novo cruzamento. Agora o Alain Costa consegue. Se vem pela esquerda. Léo no cruzamento. Buscava lá o Henrique Dourado. Voltou no Léo. E aí o Léo. É apenas Léo, né? E bateu com a perna esquerda. O menino orientando. Passando por uma informação. Vem cruzamento. Bola de um ninho! Cobrança do Wendel. Toca na barreira. Não sei nem se ela entraria. Agora cobrança do Scarpa. A canhotinha levantou na segunda trave. O desvio. Talisson. Cortou ali por dentro. Marcado pelo Lucas. Gabriel Xavier. De primeira. Lançou para a área. Reginaldo tirou. Mas ainda tem muita bola para rolar. Leiton Xavier fez o lançamento. Se esticou. Paulinho não conseguiu. O Alcance. O Arthur já autorizou. Lá vem o lançamento do Scarpa. Bola quicando ali na entrada da área. Olha o que fez o Alan Costa. Não conseguiu aliviar a bola. Agora o Fred mandou para o Alcance. entrou e já foi participando. O Alcance. O momento do Tóquio é um lance muito difícil. Difícil de... Parece ter sido a mesma linha. Talvez um pouquinho na frente. Vem uma cobrança. Fechadinho. Quicou. Conseguiu tirar ali o Henrique. Richer presente ali para o Neilton. O Neilton entrou na diagonal e meteu uma linda bola para o Chiesa. Posição legal. Tocone. Para o fundo do gol. Gol. O do Vitória. Chiesa. Camisa número 9. Foi bem agora o Lucas, hein? Ganhando bem o lance. Lucas fazendo o passe. Cruzamento do Scarpa. Lá vem o lançamento para a área. Alan Costa para atirar de cabeça. Alançou. Levou por dentro ainda o Neilton. Fez ali o corte. Neilton com a perna esquerda. Bola achando esperançoso ali o torcedor do Vitória. Vem a bola na área. Tirou de cabeça o Henrique Dourado. De forma. Faz o passe o Neilton. Bolão de novo para dentro da área. Gabriel Xavier Cruz. Ruela. Renato. Vai arriscar de longe o Renato. Fluminense tentinha mais. Agora 51%. Só um pouquinho mais. Está equilibrando. Bola para a área. De primeira. Tentou o Richard. Mais uma vez o Leão. Só descer o bolão. O passe. A bola pelo alto ali. Da um de canela na bola. Olha a bola com o Scarpa. Tocou. Deixou passar o Richard. Charlson jogada dentro da área. Vem o chute em cima do goleiro. Voltou o Richard. Charlson. De novo o Fernando Miguel. Insiste o Fluminense. Bola na área. Virei o lance. Scarpa. Que bonito o lance do Richard. Charlson chegou o Wendel. E chutou em cima do Fernando Miguel. Depois. Com a perna esquerda. A jogada do Henrique Dourado. Levou a marcação de um de dois. Que boa a jogada do Henrique Dourado. Está na área. Tocou de calcanhar. Chegava ali o Lucas. Charlson. A direita para o Scarpa. Pou a devolução do Scarpa. Richardson na velocidade. Chegou na área. No cruzamento. E o Fluminense tem escanteio. Vim novo. É o momento do passe. A posição absolutamente legal. Do Richardson. E o Fred Charilli. Ele dava combate aqui na lateral direita. Perto da defesa. Toque de calcanhar. Está subindo a bandeira. Não vai. De novo o lance. O toque de calcanhar.